Vátero, viaturas e 36 homens da Rotam estão espalhados pela cidade na abordagem de pessoas e carros com atitude suspeita. O trabalho que começou hoje e deve continuar por tempo indeterminado quer prevenir uma série de crimes. A função da Rotam é coibir o crime, é conseguir apreender arma de fogo que vai evitar o homicídio, é nós conseguirmos recuperar um veículo e tirar foragidos da justiça da rua. Depois do intervalo, veja...